Olá família vascaína, meus irmãos vascaínos, beleza? Tô chegando por aqui mais uma vez no canal Vasco Rádio, aqui amor, por aqui Mário Alves, sono io. Bom gente, pela minha cara você já deve imaginar, né? Falar aqui muito brevemente, não tem muito o que falar, na verdade eu não queria nem estar falando nada. É em respeito a você, inscrito aqui no canal, você que tá sempre por aqui, nos prestigiando, nos apoiando. Acabou o julgamento aí de suspeição do doutor, do juiz Paulo Roberto Correia e ele foi considerado suspeito, não poderá julgar aí o processo das eleições do Clube de Regatas Vasco da Gama. Placar 3 a 0. Inclusive, o primeiro a votar foi o relator Camilo Rullieri, que foi contra a liberação do doutor, do juiz Paulo Roberto Correia e os demais foram, né, votaram com o relator. 3 a 0, portanto, Paulo Roberto Correia, o juiz, doutor Paulo Roberto Correia, não poderá julgar o processo das eleições do Vasco da Gama, processo dos Templários. Ainda cabe recurso, Mário? Sim, ainda cabe recurso. Mas, sinceramente, eu tô jogando a toalha, porque ainda que haja recurso, ainda que lá na frente seja dada aí uma martelada diferente da que aconteceu hoje, o cara que entra no lugar do doutor Paulo Roberto vá a favor das eleições do dia 7 de novembro. Até lá, meu amigo, do jeito que esses canalhas golpistas estão conseguindo atrapalhar, postergar tudo o que tá acontecendo, até lá, Jorge Salgado, esse infeliz, esse canalha, bandido, já terá cumprido os três anos, se bobear, vai ser até reeleito. Reeleito não porque ele não foi eleito, né? Foi eleito ali na enquete contra o Júlio Branche, contra não, né? Um mancomunado com o outro. Então, a nossa última esperança, fora da questão da AGE, que também não sei se a gente deve depositar alguma esperança nisso daí, fora essa questão da AGE, na justiça eu tô falando, né? A nossa última esperança seria o doutor Paulo Roberto poder julgar, ele que vinha se demonstrando, vinha não, vem, né? Se demonstrando contra tudo o que tá acontecendo, ele pediu o mapa das eleições do dia 14, né? A enquete do dia 14, a lista da eleja, coisa que até hoje ninguém viu, ninguém sabe se existe, provavelmente, certamente não existe, já que nunca foi apresentada a tal lista. Ele tentou impedir, na verdade ele impediu, a posse do Jorge Cagado, só que, em plantão, uma juíza foi lá e acabou dando ordem de posse pro Salgado, né? Tanto é que os canalhas, mesmo que o doutor Paulo Roberto, tendo impedido a posse do Salgado, tendo embarreirado, estavam lá na porta, esperando só o parecer, né? Dado em plantão de novo, pra que ele pudesse tomar posse, e foi concedido, ele então tomou posse, e de lá pra cá, tudo que tem acontecido, a gente já sabe o motivo, a gente já sabe o porquê. Então, família vascaína, meus queridos irmãos vascaínos, eu tô praticamente jogando toalha, com essa daí, a gente já até esperava, né? Porque parece que tá... Tem muita gente séria, eu sempre digo isso, tem muita gente séria, mas tem muito vagabundo também, infelizmente, né? Inclusive, inclusive na justiça, né? Injustiça, brincadeira, né gente? Então, agora vamos esperar pra ver quem vai entrar no lugar do doutor Paulo Roberto Correia. Certamente, entrará alguém de confiança, né? Eu só posso falar assim, porque se eles não queriam que o Paulo Roberto Correia julgasse essa parada, é porque não confiavam nele pra continuarem se mantendo no poder tomado de assalto do clube de regatas baixo da gama. Então, agora certamente vai entrar alguém, independentemente de quem entre, gente. Eu não confio mais. Pra mim, justiça no Brasil nunca existiu, no Rio de Janeiro, menos ainda, menos ainda. Eu ainda... A gente precisa ter um pouquinho de esperança, eu vinha tentando manter um pouquinho de esperança, mas acabo de jogar minha toalha. Ainda que essa parada seja revertida lá na frente, certamente, Jorge Salgado e toda a sua quadrilha de vagabundos já terá cumprido os três anos de mandato. Então, pro Levin Senna entrar, provavelmente, só nas próximas eleições, se conseguir entrar, se é que ele vai ter cabeça pra concorrer, eu, se fosse ele, não entraria pra essa merda, pra essa política suja, nojenta, dentro do clube de regatas Vasco da Gama quando falamos de política dentro do clube. É nojento, é obscuro, é uma coisa podre. Jorge Salgado é podre, Moussa é podre, Osório podre, Duque Estrada podre, Vitor Roma podre, todos filhos de uma puta, esse Júlio Branche podre, vagabundos. O Vasco, a partir de hoje, na minha opinião, está decretada hoje a falência, a morte do clube de regatas Vasco da Gama. Estamos definhando, estamos agonizando, estamos morrendo. Ah, Mário, mas a SAF vai entrar? A SAF não dará jeito. Gente, sinceramente, eu gostaria muito que o Vasco não fosse vendido. Eu quero que não seja vendido. Mas se for vendido, eu gostaria muito que desse certo. Mas parece que não vai dar, porque estaria sendo vendido pra uma empresa que o dono é traficante de drogas. Ah, mas ele já pagou por isso. A empresa dele tem gíria de 777, gíria de traficante de droga, de cocaína. Como é que isso vai dar certo? Uma empresa que provavelmente não é séria. Então, meus amigos, meu irmão vascaíno, a partir de hoje, eu creio, espero estar errado, mas eu creio que o nosso clube de regatas Vasco da Gama deu um grande passo pra falência, pra morte. O clube de regatas Vasco da Gama, infelizmente, com muito pesar, eu digo pra você, está morrendo, está acabando. Um abraço, gente. Não tenho mais o que dizer, não tenho cabeça. Não sei quando eu voltarei a gravar um vídeo. Não tem, sabe, não tem. Não tem condições alguma. Fiquem com Deus. Até próximo, até qualquer momento, até nunca mais, não sei. Grande abraço, família. Valeu.